Eu já tinha conversado com um colega Maradoni, aonde que era, aonde que não era. Eu acho que a gente tem que pegar com esse movimento que está crescendo e fazer uma chapa para nós podermos mudar essa OAB. A OAB está com câncer e não tem cura esse câncer. Isso é um horror. Ela não toma partido de nada. Os advogados hoje são considerados chinelos dentro do fórum, todo dia pedindo para juízes despacharem, juízes fazerem isso, fazerem aquilo. A justiça cearense está quebrada, falida. O tribunal não funciona. Juízes não trabalham. Aonde a gente vai parar com isso aí? Eu vim lá do Rio Grande do Sul para trabalhar aqui desde 2009. É uma vergonha o que está acontecendo na justiça cearense. E a OAB é omissa, totalmente omissa. Não mudou nada. O que mudou de 2009 para cá? Então está na hora de juntar túneis, tomar partido, ir para a presidência que tu vem em uma luta muito óbvia. Não vim aqui para te deixar, sabe nem nada. Mas o Maradoni me conhece. Ó, faz horas que tu tem nessa luta em tudo quanto é cidade. Então está na hora de você se unir, do Maradoni, fazer uma chapa e mudar de advogacia cearense. É isso que a gente precisa. Ok, obrigado. Muito obrigado.